Oi pessoal, olha eu aqui de novo. Vim da continuidade ao vídeo anterior, trazendo mais dicas de alongamento para você aí conseguir fazer a abertura. Mas, lembrando que para ter um bom resultado, é preciso ter uma frequência nesses exercícios, fazendo pelo menos duas ou três vezes na semana. E aí já vai te ajudar bastante a conseguir fazer a abertura. Aproveita, se inscreva no canal da companhia e acione o sininho, para sempre que um novo vídeo for postado, você receber a notificação. Vamos iniciar! E vamos iniciar aquecendo um pouco as pernas, porque é sempre bom aquecer primeiro, para depois passar para as partes mais intensivas, onde vai exigir mais o alongamento das pernas. iniciar com esse aquecimento aqui, ó, indo para um lado e para o outro. Vamos fazer ele dez vezes. Música... Dez, e fica para alongar. Vamos alongar a outra perna. Música... Agora, vamos para esse outro exercício. Ficar com o joelho reto com o pé, nada de passar o pé, e nem para trás. Ficar retinho com o joelho. Encaixar bem o quadril. E vamos fazer esse movimento. Oito vezes, parou e fica oito segundos. Vamos lá? Música... Agora, para o outro lado. Música... Agora, esticou bem a perna, bem retinha. Segura lá no pé, levanta e vira. Oito segundos. Música... Agora, a perna esquerda. Música... Agora, afastou. Afastou, afasta e vamos fazer oito vezes. No oito, para e alonga. Vamos lá? Música... 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 Parou, alonga. Música... Isso aí, agora vamos fazer o bate-mão. Vamos fazer o bate-mão de ladinho, né? A la seconda, como se fala no balé. Deitou. Apoia a cabeça no braço. E a outra mão fica aqui, ó, na frente. E aí a gente vai levantar oito vezes a perna. E no oito, a gente vai deixar ela em cima. Mais oito segundos. Vamos lá? Música... E agora para o outro lado. Apoia a cabeça no braço. Mão na frente. E o joelho bem retinho. Lembrando que o joelho tem que ficar reto. E foi! Agora vamos afastar novamente a perna. Afastar o máximo que puder. E aí vamos fazer o rolamento do quadril e ficar no sapinho. Ficar no sapinho oito segundos e aí retorna novamente. Vamos lá? Música... Retornou e vamos fazer mais uma vez. Música... Música... Então é isso, viu? Se você gostou dos alongamentos de hoje, deixa o seu joinha. Lembrando que tem mais vídeos anteriores de aquecimento e alongamentos mais leves. Onde você pode estar iniciando com eles e depois passar para esse vídeo que são mais intensivos. Beijo! Música... Música...